Onde o maloio da vida e da vida e da vida. Onde o sul da vida e da vida. O malo seja o meu Senhor. O Senhor adorou a Jesus. Ele que me deixou. O Senhor é o valente de salvação. O Senhor é o digno de estivar, o grande da vitória. Todo o Senhor é o seu abraço. Para chegar a ser a mim. A luz é o que o nosso meu. Ele vai adorar contigo neste amor aqui. Amém. 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 Amém.